Mês de março é o mês da mulher e todo mundo fala, né? E a gente já sabe que o dia da mulher é todo dia. Afinal de contas, a gente faz um pouco de tudo. E eu tava falando esses dias com várias pessoas, várias amigas, tudo online, né gente? Mas enfim, a gente não pode perder esse link com as mulheres, né? E a gente gosta muito de trocar ideias. E a gente tava falando assim, a mulher, ela é o que tem que ser. Na hora que tem que ser, do jeito que tem que ser. Cês concordam, meninas? Tudo bem? Tudo bom? Nós estamos aqui no nosso estúdio com três super mulheres pra bater esse papo gostoso. Tem aqui a Cida, doutora Cida Fontana, ela é psiquiatra. A doutora Adriana Alves, advogada e também logista. E a Alexandra Mastela, que é gestora educacional, empresária da MUST. E aí, meninas? Muitos desafios nessa pandemia, Cida, começando por ti. Que trabalha na área da saúde, né? Cê concorda com o que eu falei? A mulher, ela tem que ser, aí ela simplesmente, ela se veste e vai? Ah, acredito que sim, né? Eu sinto isso, né? Que a gente, hoje, o Cleber falando pra mim, não, hoje é o dia das poderosas, né? E depois então, né? Porque sempre tem, nós somos mulher, a gente cuida da gente e cuida do outro, né? Quer dizer, como mãe, né? Como esposa, cuidando da casa, tudo. Então, esses dias, um colega me perguntou, agora, recentemente, um que foi um colega da minha turma, né? Numa reunião de turma online. Me perguntou, Cida, mas por que que as mulheres, a pergunta foi, por que que as mulheres estão nessa pandemia enlouquecendo mais que os homens? Aí eu falei pra ele, eu digo, ó. O que será? Eu digo, primeiro, que os transtornos depressivos e ansiosos são mais prevalentes em mulher. Uma das perguntas é, será que as mulheres procuram mais ajuda e ventilam mais o que sentem do que os homens? A gente tem que se perguntar, porque os homens, muitas vezes, estão muito mal e não procuram ajuda, certo? Então, pode ser um comportamento masculino de não admitir que precisa de ajuda. E uma coisa atual na pandemia é que as mulheres estão com uma sobrecarga, no sentido de que elas continuam trabalhando, muitas dentro de casa, junto com as crianças, um ano inteiro, as crianças dentro de casa, tendo aula online, e ainda, muitas vezes, a funcionária que ajudava, quem pode contar com esse luxo, muitas vezes, a funcionária se afastou por segurança, então a pessoa ficou tão bem cuidando da casa, quer dizer, sobrecarga total. E a pergunta, mas os homens não ajudam hoje mais o que ajudavam? O teu ajuda, Adri? O meu ajuda. Desculpa o termo, mas eu acho que ajuda, mas não é igual ainda. Não é na mesma proporção. Não é na mesma proporção. E o teu, Adri? Ajuda? O meu ajuda, mas é como elas falaram, não é na mesma proporção, porque a gente tem várias funções, né? Hoje eu tive um dia típico de arrumar a casa, colocar filho para fazer online, e trabalhar online. Tive duas reuniões online. Então, assim, a gente tem que fazer tudo, uma logística em casa, para dar certo, né? O teu, o Lucas tem quantos anos? O Lucas tem 10 anos e está no estudo online. E eu também trabalho no online com a área educacional. Então, eu vejo hoje os professores também, que trabalham conosco, as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão vendo, assim, um novo mundo que elas tiveram que se readaptar, criar aulas online, fazer gravações. O meu esposo também é da área educacional. Então, ele teve que transformar todo o material dele no online. E a gente percebe, assim, que está todo mundo nesse limite, né? E a gente tem que, agora, respirar fundo e perceber que vai longe. E o pior é respirar com a máscara. Exatamente. E é um ritmo que nós fomos forçados, né? A nos adaptar. Não é um ritmo que surgiu paulatinamente, né? Veio de uma hora pra outra e a gente teve que forçadamente se adequar ao ritmo home office. E essa rotina, embora nós, como mulheres, tenhamos uma habilidade extraordinária pra nos adequarmos a ela, é evidentemente que é o novo normal que todo mundo fala, mas que a gente precisa ir se adequando dia a dia, né? Porque, querendo ou não, é muito difícil, né? Você ter que se adaptar a uma rotina de vida através da internet. É, e depois, assim, não é uma coisa que rolou no natural, né? Foi imposta na cidade. Foi uma escolha, né? Uma restrição, né? É isso que também deu uma balada na mulher. Você acha que as mulheres realmente se abalaram mais do que os homens? Olha, o que as pesquisas mostram é que houve um aumento de depressão e ansiedade, tanto de casos novos quanto de agravamento de quem já estava se tratando. E essas doenças, elas são mais prevalentes no sexo feminino, né? Pelo menos essas duas que foram as que mais aumentaram, né? Então, realmente, é real isso, né? A Manu tá com quantos anos? A minha filha tá com 16. Pois é, como é que foi essa tua adaptação? Porque você, da área da saúde, tem que estar na roda, né? Tem que tratar da gente. Então, assim, eu não parei, Fabiola, sabe? A gente teve, no início da pandemia, a gente ofertou consultas online. Pra pacientes estáveis, a gente remanejou, às vezes, a receita pra manutenção. Ofereceu, literalmente, né? A gente mantém uma relação pelo atos direto com os pacientes. E casos graves, presencial. Depois, com o tempo, a gente foi aumentando o número de presencial, mas não voltamos ao funcionamento pré, entendeu? Porque nós não temos como, é uma clínica. Manter todas as pessoas, ao mesmo tempo, esperando numa sala de espera. Então, a gente teve que ficar com esse jogo. Ao quem tá bem, quem não tá bem, misturando online. E o comércio também, né? Segurou uma barra forte, né? Exatamente, até porque, assim, já vinha num ritmo sempre festivo, né? Você vai lá, você vai comprar uma roupa pra você num evento, numa formatura que não ocorreu mais. Sim, é verdade. Um casamento que não aconteceu. No próprio aniversário das crianças, como é o caso da nossa loja, né? Que vem de moda pra bebê, criança, adolescente. Então, você imagina, aquela adaptação à realidade. Evidentemente, aos poucos, as famílias foram fazendo as suas festividades no formato familiar, voltando àquele modelo antigo, entre aspas, né? De fazer os eventos em família, dentro de casa, naquela quantidade, mas evidentemente que não é a mesma. Eu ia te perguntar se era a mesma coisa, não é igual, né? Não é, a proporção é muito diferente. Na verdade, a gente se mantém, né? A gente, essa é a palavra, né? Você vai mantendo dentro da realidade daquele momento. Mas é bem diferente do que nos anos anteriores, né? Como eu falei anteriormente, sempre tem aniversário, sempre tem formatura. Sim, gira, né? O exemplo. Olha que a área da educação pode dizer mais do que todo mundo, né? É muito frustrante os alunos. É, no nosso caso. Como é que eles estão lidando com esse negócio da formação? Exatamente, houve uma sobrecarga de trabalho, né? Para os professores, profissionais da área de educação. E, ao mesmo tempo, para o aluno, essa adaptação para o 100% online é difícil. Ontem eu estava vendo uma reportagem, inclusive, por que muitos alunos não abrem a câmera? Estava tendo um estudo a respeito disso. Porque, muitas vezes, a pessoa também está numa situação, ou ela tem algum problema de equipamento que não permite mesmo que ela abra a câmera. Ou ela tem alguma questão que ela não queira revelar da casa dela. Com vergonha, né? Exatamente, pode passar uma pessoa, pode um cachorro latir. Então, tem várias situações hoje que a gente está tentando entender. Porque alguns professores falam, Ai, mas os meus alunos não estão abrindo a câmera. Isso é uma problemática no mundo educacional. Porque parece que o aluno não está prestando atenção, ou não está dando a devida atenção. Mas isso, agora que a gente está tendo os estudos que mostram, são questões mesmo que ninguém estava preparado. Não estava preparada a família, para a criança também ter aula online. Não estava preparado o ambiente. Às vezes, dentro de casa, não tem nem a estrutura para a pessoa estar trabalhando. Eu tenho casos de pessoas que estão adoecendo com problemas na coluna também. Porque não tinham um ambiente totalmente adaptado, ergonomicamente falando, para essa nova realidade, né? É um desafio diário, né? Na própria advocacia também é assim. Porque tem muitos casos que são bem complexos, né? Para que você fale próximo a alguém dentro do seu ambiente familiar. Você quer uma privacidade. Privacidade. Você tem privacidade e todo mundo está em casa. Pois é. Então, fora também esses fatores, como você mencionou, às vezes a pessoa tem o constrangimento de mostrar o ambiente que ela está, né? Tem tudo isso. Então, essa foi uma das razões até que eu retornei gradualmente, né? Como a própria doutora também comentou, que não atende todo mundo. Não tem como. Mas, gradualmente, fui voltando os atendimentos presenciais no escritório. Mas a minha pergunta é, gente, vocês viram que são mulheres que estão ali, né? Já colocamos os problemas que todas estamos tendo que lidar, né? Mas elas continuam lindas, maravilhosas, maquiadas, queridas, a mil. Cida, como é que você está? Como é que você vê o teu ser mulher de hoje? Como é que você se definiria? Eu acho que eu tenho uma... carrego comigo uma coisa de resiliência muito grande, né? E, apesar do momento ruim, eu sou uma pessoa que eu cultivo a esperança, entendeu? Não aquela coisa cega, eu sei que no momento as coisas não estão boas, eu faço uma leitura. Mas, mesmo assim, eu acredito assim que, olha, eu sempre... A gente tem que olhar para o passado para poder entender o presente e talvez até o futuro, né? Esses dias eu conversei com uma amiga e eu pensei, foi uma coisa tão espontânea. Eu falei para ela, olha, já houveram tantas tragédias no mundo, né? Tiveram Primeira Guerra, Segunda Guerra, Holocausto, outras doenças, né? Tipo a gripe espanhola, então... Tantos eventos trágicos e nós, durante muito tempo, fomos poupados disso. Porque veio um período de crescimento, mesmo quando a gente pensa que há pobreza e miséria, nunca houve tanta abundância como agora. Não estou dizendo que não há desigualdade, porque há, gigantesca e muito triste. Mas houve um período. Agora estamos todos, democraticamente, compartilhando de um período triste e infeliz, vamos dizer, né? Mas por que que nós seríamos poupados? É verdade. Então, assim, nós estamos sendo... É uma reflexão, né? Fica a reflexão. Eu me sinto exigida, mas me sinto, assim, que eu estou... Está dando conta. Eu estou fazendo a minha atividade física, eu vou trabalhar pensando que eu devo ajudar as outras pessoas. Às vezes me sinto achando que eu estou ajudando de menos, porque eu vejo os meus colegas lá, direto, com isso, exaustos, né? Mas, assim, ó, eu tenho as minhas orações, tem os momentos que eu fico triste, tá? Isso eu acho que é uma coisa que é ser sincera, tem momentos que eu fico triste. Janeiro, eu estava, assim, meio uma pilha, eu me sentia extremamente irritada, porque eu sempre tiro um período que eu gosto, assim, de ir para algum lugar, para uma praia, e eu não fui. Para lugar algum, eu não tenho casa na praia. Não, por, ah, tem uma casa, vai ser meu refúgio. Ir para a praia seria para um hotel, para uma pousada, para, sabe? Então, eu fiquei em casa, e eu senti muito isso, essa coisa de você não poder fazer, da restrição mesmo, sabe? E eu também me restringi. Mas, assim, no geral... Eu estou bem. Eu estou, mas, sabe, eu me sinto como alguém que está apto a seguir, sabe? E eu preciso estar assim, porque eu preciso ajudar os outros. É lógico. Se eu não tiver legal, como que não é que eu vou dizer para as pessoas a calma que vai passar? Porque é o que eu digo, olha, pode demorar, mas vai passar? Então, é o seguinte, nós já temos que ficar, tipo, ai, que horror, ai, que horror, ai, que horror. É verdade, eu penso assim também. Você chora muito, Ale? Eu penso assim, não, não, Fabiola, eu tenho, eu digo até que eu tenho um mantra, assim, eu gosto muito de uma frase, até da Michelle Obama, que fala assim, não há limites para o que uma mulher pode realizar. Eu procuro, às vezes, mentalizar isso quando eu estou num momento de desânimo, porque eu acho assim, se a gente não estiver bem enquanto mulher, a família não está bem. O marido e o filho, eu acho que eles são, eu tenho, né, um filho só, mas eu vejo o quanto ele está interligado comigo. Então, eu preciso estar bem para que ele também esteja bem. E eu vejo, assim, tantas pessoas em situação pior, então eu vejo também que a gente precisa ajudar. Eu acho que o ajudar hoje, ter essa empatia, solidariedade com quem está numa situação bem pior, inclusive nos hospitais, que a gente sabe, né, que tem muitos colegas nossos, amigos, então eu penso isso. Agora, claro, dizer que a gente não tem momentos de desânimo, no sábado à noite, eu e meu filho ficamos muito, assim, estressados, porque tinham muitas ambulâncias passando perto da minha casa. E aquele barulho da sirene, aquilo me deixou muito mal, porque eu pensei, olha, quantas pessoas que estão agora indo para um hospital. Então, isso realmente me choca, mas eu penso, o que eu posso fazer para ajudar? Eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa vibe, porque se a gente entra nessa coisa da tristeza profunda, aí a gente também é levado para um lado que não agrega. E aquela coisa que eu falei no começo, né, a mulher é aquilo que tem que ser, na hora que tem que ser, o tempo todo e todo o tempo. E você, Adri? Olha, Fabíola, eu tenho um texto bíblico que eu sempre gosto de usar ele para a minha vida, para eu seguir. É um texto que fala assim, se no dia da angústia te mostrares frouxo, fraco, né, em outras tradições, a tua força será pequena. Então, eu sempre procuro me fortalecer em alguma coisa. E o que tem me fortalecido nesses últimos tempos difíceis mesmo é o fato de eu estar bem, estar saudável, minha família está bem, né, temos uma casa para dormir, né, temos alimento todos os dias, nós estamos nessa loucura dos hospitais, né, como muitas famílias, perdendo seus entes queridos. Então, tudo isso fortalece. E eu preciso estar bem porque eu tenho muitos casos complexos para atender, né, muitas mulheres sofrendo violência doméstica, muitas mulheres com pensamentos suicidas, crianças sofrendo abuso sexual. Exatamente, porque todos estão no mesmo ambiente, então as ações de direito de família, elas se agigantaram muito, porque existiam várias, porque assim, as pessoas saíam, todo mundo saía, então muitas coisas ficavam no secreto, né, ficavam ali adormecidas, e agora não, está sendo colocado tudo isso para fora. Então, cada um vai reagindo de uma forma, para alguns casos foi positivo, né, que as famílias se reconciliaram, mas para outros não. Mas houve um aumento, né, de divórcio, violência doméstica, tanto de mulher quanto de criança. Exatamente, então aí você atende essas famílias, você atende essas pessoas com esses casos diversos, se você estiver enfraquecido, não quer dizer que a gente não possa, né, em momentos como, por exemplo, hoje eu tirei o dia para mim, né, foi um dia, entre aspas, até coloquei lá de solidão, mas foi uma solidão positiva, para você fazer essa reflexão interna e você também se cuidar. Qual é a tua mensagem para as mulheres, Ale? Olha, Fabiola, eu diria o seguinte, o que a gente está vendo aqui, é que todas as mulheres arranjam força na hora que precisa, né, e eu vejo também que nós mulheres precisamos desse momento, como elas falaram, precisamos desse momento de espiritualidade, de um momento como a gente está aqui hoje, falando de nós mulheres, do Dia Internacional da Mulher, porque a gente, para ajudar o próximo, a gente precisa estar bem. Então eu acho que a gente tem que se fortalecer para que a gente possa ajudar o outro. Eu vejo no meu trabalho, é muito mais com os alunos, às vezes a gente é mais psicólogo do que professor, porque eles vêm com muitos dramas pessoais, né, agora. E isso, para mim, é gratificante, poder ajudar as pessoas, dar conselho realmente, falar um pouquinho da minha experiência, trocar experiências, mas hoje eu estou muito mais tratando desse lado pessoal, com os alunos, do que propriamente com as questões intelectuais. Claro que no dia a dia a gente tem muitas questões intelectuais com os alunos, mas hoje eles estão nos procurando cada vez mais para uma palavra, uma palavra do professor, uma palavra amiga, às vezes com situações bem dramáticas, como ela bem colocou dentro de casa, questões que agora se avolumaram. Então a minha palavra para a mulher é, vamos olhar para nós, nos valorizar para que a gente possa também fazer a diferença para o outro, poder realmente ser aquilo que a gente é, doação. Legal. E a tua mensagem, Adri? Na mesma linha de raciocínio dela. Nós nos amarmos, nos cuidarmos, e descobrimos todo o potencial que a gente tem. Porque nós mulheres temos essa habilidade natural, de nos adequarmos, de termos empatia, de termos o interesse em ajudar o outro. Então se a gente buscar isso, com certeza a gente vai conseguir alcançar aí uma satisfação pessoal muito grande, porque quando você faz pelo outro, naturalmente você se sente bem. Então se esforce nesse sentido, de buscar assim, identificar aquilo que você tem habilidade para você poder servir o outro. Porque quando você serve o outro, você está se servindo indiretamente. E nós mulheres temos essa capacidade natural, como a gente faz tantas coisas, mãe, ao mesmo tempo professora, médica, você jornalista, e assim a gente se divulgando, ao mesmo tempo cuidando de uma loja. Então a gente faz muitas coisas. Então a gente tem essa capacidade natural. Então buscar isso, as mulheres buscarem isso, desenvolverem suas habilidades, que vocês vão ficar bem. E claro, buscar ajuda quando for necessário. Porque não é vergonhoso você buscar ajuda quando você realmente não consegue mais alguma parte. O que você diria para essas mulheres? Para todas as mulheres? Para todas as mulheres? Olha, que eu as admiro. Eu já ouvi de mulher dizer assim, eu queria ter nascido homem. Não, querida. Alguém tem que dizer para você que ser mulher nasce com um dom. É totalmente diferente. Não tem um homem que tenha nascido de outro homem. Então esse dom da maternidade, esse amor, essa sensibilidade, ao mesmo tempo essa valentia. Eu acho que a mulher tem isso, ela é intuitiva, ela é guerreira. Eu vejo, eu acho isso demais. Eu falei hoje para a minha filha, que quando, escrevi para ela inclusive, que quando ela soube que era menina, eu poderia comemorar com certeza se fosse menino, mas quando eu soube que era menina, eu sabia o que seria essa história, entendeu? Pela história que tive com a minha mãe, com a minha avó. E eu vejo em cada mulher isso. Às vezes o que falta é ela explorar isso nela, sabe? Ela se conhecer, ela se aceitar. Porque eu acho que ela poder se reconhecer como alguém que nela, sabe, a mulher é uma morada, amorosa. Sabe, eu estou falando, eu estou poética. Está bonita. Eu acho que é isso, né? A gente tem essa coisa da ação, a gente tem essa coisa da compreensão, da empatia, e eu acho que a gente consegue transformar as coisas. a gente às vezes faz, comete erros, mas a gente busca melhorar, vai para frente. E não é que o homem não é assim, eu admiro, né, os homens. Mas hoje é o dia da mulher, não estou falando de mulher. Então, assim, eu acho que a mulher tem esse dom, entendeu? E a gente tem que poder respeitar isso, se amar, sabe, para que as outras pessoas nos respeitem. A gente tem que marcar firmemente um ponto, né, tipo assim, eu sou mulher, eu me amo, sabe, você vai me valorizar porque eu me dou valor. Você me respeite. E a Fabiola é um exemplo disso, né? A Fabiola é um exemplo para nós, é verdade. É um exemplo disso, né? E sabe que você falando, eu estou lembrando aqui, eu durante muitos anos na minha carreira profissional, de vida corporativa, eu sou da área de administração, durante muitos anos eu me comparava com os homens e eu agia como se fosse quase que um homem no mundo corporativo, até por uma questão de defesa. E isso faz praticamente uns 10 anos, assim, com amadurecimento, que eu falei, não, gente, está tudo errado, eu tenho que me valorizar como mulher, porque eu vivi muitos anos essa guerra interna até com os homens. E agora eu vejo assim, meu Deus, que potencial quando a gente se olha enquanto mulher, aprecia o homem e se une, né? Vê as diferenças que cada um tem e se soma. Claro, lógico, sempre. E isso é uma libertação. Para mim, realmente foi assim, difícil, no começo da minha carreira, eu disputava muito com os homens. E isso era ruim. Agora não, eu vejo, como ela falou, os homens têm o seu valor e a mulher o seu. é por isso que, né? Deus criou, assim. Exatamente. Mas teve a sua necessidade, entendeu? Porque é uma coisa cultural, que o machismo existe. Então, culturalmente, nós ainda estamos, nós avançamos muito, né? Avançamos muito, mas, eu acho que, se eu não me engano, foi em 1914, a primeira mulher que conseguiu um título, né? É para votar, a condição de votar. Exatamente. Então, assim, ainda nós estamos nos... Lutando, ainda. Nos afirmando, né? Exato. Mas, assim, eu acho que muitas vezes é por isso, porque a gente acaba, eu me lembro que eu brigava com os meus irmãos, fisicamente. Porque se eu votava, ou eu estava ferrada, eu ia só apanhar, né? Verdade. Entende? Então, assim, às vezes a gente acaba tendo um comportamento masculino, mas é aquela coisa, até isso, a gente acaba... Mas a importância de nós, mulheres, estarmos unidas, é justamente para desenvolver isso também. É a sororidade, né? É a sororidade. Na minha família, somos em dez irmãos, e somos em seis irmãs. E há uma força gigantesca, não pelo número, mas pela capacidade, como você estava falando, essa capacidade de amar, essa capacidade de unir. Eu vejo pela minha mãe, e nós, como nós irmãs, a diferença que há entre nós, a unidade que nós temos, a capacidade disso, de nos apoiarmos, sabe? De sempre estar querendo o melhor uma para a outra. Então, isso é muito positivo, até para a gente também conseguir para a frente, né? É, com a verdade. Meninas, muito obrigada por esse bate-papo, que coisa boa, foi uma delícia estar com vocês, uma honra tê-las aqui no nosso estúdio hoje. E é isso, gente, esse bate-papo sobre o ser mulher, sobre o estar fazendo aquilo que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito. Não foi à toa que nós escolhemos essas mulheres, que nós convidamos essas mulheres para estar aqui durante esse mês de março, porque eu tenho certeza que elas inspiram outras mulheres. Elas são exemplo de luta, de garra, de perseverança, são exemplo daquilo que, de fato, é o ser mulher. É o ser mulher.